Agora, total atenção nessa dica aqui, porque ela vai ser muito importante para quem já trabalha como auxiliar administrativo ou para você que está querendo entrar agora no mercado de trabalho nessa área de auxiliar administrativo. Isso é muito importante porque é isso que vai te manter no mercado por muito tempo e, consequentemente, vai fazer com que você tenha muito mais chances de receber um bom aumento, um aumento muito significativo. Opa, tudo bem? Pedro Rodrigues aqui, fundador do projeto Capitalista Aprendiz, cujo nosso objetivo é fazer você ganhar. Ganhar o quê? Ganhar dinheiro, experiência profissional e, é claro, o mais importante de tudo, o conhecimento. E o objetivo desse vídeo aqui é de falar todas as competências que você precisa dominar para ser um auxiliar administrativo ou até mesmo se você já é um auxiliar administrativo, se manter nesse mercado por longos anos e até mesmo conseguir um aumento se você já trabalha como auxiliar administrativo. Aliás, sem necessariamente pedir um aumento para o seu chefe. Então, para você que está querendo começar nesse ramo de auxiliar administrativo, tem algumas habilidades que são extremamente importantes que você deve dominar. Por isso, preste muita atenção em todas as competências que eu vou te falar hoje para você conseguir sua vaga de auxiliar administrativo e também se manter nesse mercado por longos anos. Aliás, também receber aumentos significativos. Então, presta muita atenção porque eu vou te falar cinco competências e a última é específica para quem já é auxiliar administrativo. A primeira competência é que você domine informática principalmente de uma maneira mais avançada e porque ao longo das suas rotinas administrativas vão aparecer alguns problemas de informática que você deve resolver e também, às vezes, você vai ter que fazer algumas manutenções nas máquinas que você usa. Eu lembro que quando eu era auxiliar administrativo, as pessoas às vezes me chamavam e perguntavam Pedro, por que o meu computador não está ligando? E quando eu ia olhar, eles não tinham nem ligado aquele botão do protetor de energia que é o mínimo que você tem que fazer antes de apertar o botão da CPU para o seu computador realmente ligar. E, sem contar das vezes que as pessoas às vezes me chamavam e falavam Pedro, meu computador está muito lento. Daí eu fuçava no computador, dentro do computador, pesquisava para ver se tinha alguma coisa que não estava de acordo realmente com as configurações do computador. Daí, o que eu fazia? Eu abria a máquina para ver se tinha alguma peça que não estava encaixada. Daí, quando eu ia olhar, parecia que nem a empresa que fabricou o computador tinha realmente limpado antes de vender de tanta poeira que tinha lá. Era muita poeira. Então, se você consegue dominar essa competência de saber sobre informática e chegar no nível mais avançado de informática, pode ter certeza que você vai ter muito mais facilidade de conquistar seus contratos. E, fora isso, nas suas rotinas administrativas, as pessoas vão começar a depender de você. Vão depender de você para você fazer esses mini serviços para essas pessoas. Então, você vai se tornar uma pessoa muito mais relevante e as outras pessoas vão depender de você. E, se tem muita pessoa dependendo de você, é sinal que você não vai ser demitido ou demitida tão cedo. A segunda competência é que você tenha uma vontade imensa de aprender. Uma fome muito grande por conhecimento. Então, quando você já tiver esse mindset para poder investir o seu dinheiro em conhecimentos, todo treinamento que você aprender algo novo, dê a sugestão para o seu chefe, ou se você já for chefe e coordenar uma equipe, dê a sugestão para essas pessoas, para os seus colegas de trabalho, seguir esse novo conhecimento que você obteve. Porque assim vai fazer com que você e também os seus colegas de trabalho aumentem muito o desempenho. E, fora isso, todos vão valorizar muito mais as suas ideias, as suas novas sugestões. Todas as vezes que você aparecer com alguma, para melhorar o seu desempenho e também melhorar o desempenho dessas pessoas. E, é claro, dessa forma você e todos os seus colegas vão trazer uma melhoria para a empresa que vocês trabalham. E, fora isso, você definitivamente vai ser um profissional muito mais valorizado. Antes de saber a terceira competência, se inscreve aqui no canal, porque assim esse vídeo chega em mais pessoas e você me ajuda dessa forma a ajudar outras pessoas. Enfim, a terceira competência é que você dê uma relevância maior para o seu guarda-roupa. Estranho eu te falar isso, não é? Mas você vai entender o porquê agora. Sabe por que você deve investir bem no seu guarda-roupa, investir bem nas roupas que você usa? Basicamente, a sua imagem reflete o seu desempenho. Se você tem uma imagem um pouco mais desleixada, sabe? Se você tem uma imagem um pouco mais desleixada, então, os seus colegas de trabalho vão pensar assim, ah, se essa pessoa é desleixada, imagina o trabalho que essa pessoa faz. Entende? A sua imagem reflete o seu desempenho. Uma boa roupa, uma roupa que não tem muito detalhe e muita cor, uma roupa que reflete a sua profissão, te gera muito mais autoridade. E quando essa roupa te gera autoridade, basta você adquirir mais competências, além dessas que eu já estou te falando nesse vídeo aqui, basta você adquirir mais competências, aumentar o seu nível de conhecimento e aplicar no seu trabalho, que, consequentemente, todo mundo vai te valorizar muito mais. A quarta competência é para que você melhore muito a sua comunicação. E se você quer um passo-chave para realmente melhorar a sua comunicação, eu indico que você leia o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E nesse livro, o autor basicamente foca em melhorar a sua comunicação. E um detalhe muito importante é que se você adquire essa habilidade, essa habilidade de melhoria de comunicação, você consegue basicamente quebrar uma má impressão que um colega de trabalho seu tem com você. Enfim, eu gostaria de te passar duas dicas agora sobre como que você pode melhorar a sua comunicação. Primeira coisa é para que você pratique a empatia. Quando você pratica a empatia, você nunca faz para as outras pessoas o que você não gostaria que fizessem com você. Sabe por quê? Isso vai fazer com que você não xingue as pessoas, vai fazer com que você não critique ninguém. E, consequentemente, o mesmo vai acontecer com você. Você não vai ser xingado e você não vai ser criticado ou criticada. E se você pratica a empatia, pode ter certeza que a sua comunicação vai melhorar muito. E uma outra dica que eu posso te passar é para que você busque transmitir as suas ideias com clareza. Para que isso seja possível, tente aumentar o seu vocabulário pesquisando no dicionário diversas palavras que são semelhantes às palavras que você já fala no seu cotidiano. E fora isso também, sempre tente pensar pelo menos umas 4 vezes antes de falar alguma coisa para qualquer pessoa. Sempre pensa 4, 5, 6, 7 vezes antes de dizer alguma coisa. Porque vai que você vai falar alguma coisa errada para alguma pessoa ou vai falar alguma coisa muito engraçadinha no momento que não é legal de falar. Deixe aí nos comentários se você já passou por uma situação assim. Se você já comentou alguma coisa desnecessária no momento que não era para ter comentado. Agora, total atenção nessa dica aqui. Porque ela vai ser muito importante para quem já trabalha como auxiliar administrativo ou para você que está querendo entrar agora no mercado de trabalho nessa área de auxiliar administrativo. Isso é muito importante porque é isso que vai te manter no mercado por muito tempo e consequentemente vai fazer com que você tenha muito mais chances de receber um bom aumento, um aumento muito significativo. Basicamente, o que eu quero que você entenda é que o auxiliar administrativo é como se fosse um camaleão. E você deve estar pensando, como assim Pedro? E eu vou te explicar. Calma aí, presta muita atenção. Primeiro de tudo, você deve entender o que é um camaleão. Camaleão é basicamente um animal que se adapta a qualquer ambiente que ele está. Entendeu? E o que é ser um camaleão dentro de uma empresa? Para você que já trabalha como auxiliar administrativo ou para você que já está prestes a trabalhar como auxiliar administrativo. Um camaleão dentro da empresa é aquela pessoa que está presente em vários setores, se adapta a qualquer ambiente que ele está. Por exemplo, tem o pessoal ali da área de compras, tem o pessoal ali do estoque e tem o pessoal ali da administração. Você compreende aí que são três setores diferentes? Então se você consegue se adaptar a cada um desses setores, porque geralmente o auxiliar administrativo auxilia pelo menos três setores aí, e isso é muito importante, você cada vez mais aumenta as suas chances de ser promovido e conseguir um aumento. Sabe por quê? Porque basicamente você realmente estará sendo um auxiliar administrativo. É que nem eu acabei de te falar, o auxiliar administrativo geralmente auxilia três áreas diferentes. E como que você pode fazer para ser um camaleão dentro da empresa? É muito simples. Por exemplo, se você entra como auxiliar administrativo especificamente na administração, você pode muito bem perguntar aos seus colegas, por exemplo, de marketing, se eles precisam de ajuda com alguma coisa. E também, fora as pessoas que trabalham no marketing, pergunta lá para os seus colegas do financeiro se eles precisam de algum favor seu. Sendo assim, você estará presente em três setores diferentes, entende? Então, todos os seus colegas de trabalho, depois que você aplicar todas as competências, principalmente da comunicação e essa do camaleão, vão te ver, presta muita atenção, seus colegas de trabalho vão te ver como uma pessoa muito gente boa. E a partir desse momento, cada vez mais você vai fazer mais favores para eles, e, consequentemente, se você faz favores para três setores diferentes, você vai simplesmente acabar com as suas chances de ser demitido ou demitido. E você sabe por quê? Porque você se tornou uma pessoa que é extremamente necessária para essa empresa, porque você auxilia três setores diferentes. E um profissional que auxilia três setores diferentes é muito difícil de achar. Mas, basicamente, essa que é a função do auxiliar administrativo. Só que muitos auxiliares administrativos deixam de fazer isso, que é, basicamente, o motivo que esse profissional foi contratado. Ele foi contratado, esse profissional, ou essa profissional, foi contratado para ser o motor da empresa, a engrenagem da empresa. E se essa pessoa não está fazendo o seu trabalho dessa forma, futuramente essa pessoa vai ser demitida. Eu, Pedro, adquiri essas habilidades trabalhando como auxiliar administrativo e também num curso de auxiliar administrativo que eu fiz. Então, lembra sempre, presta muita atenção aqui, lembra sempre que para você realmente se manter no mercado por longos tempos e também, consequentemente, aumentar o seu salário a longo prazo, você tem que adquirir todas essas competências. Da mesma forma que eu adquiri essas competências, você tem que adquirir essas competências. Enfim, eu fiquei pensando como que eu poderia ajudar você que está vendo esse vídeo aqui até o final. Então, eu vou deixar aqui no segundo link da descrição um vídeo do Bruno Sampaio, que ele mostra como conseguir o primeiro emprego como auxiliar administrativo. Não estou falando do seu primeiro emprego, não. Estou falando do seu primeiro emprego de auxiliar administrativo, especificamente para você que está buscando aí o seu primeiro emprego nessa área. E também, o Bruno vai te ensinar a como adquirir essas competências, não só essas competências, milhares de outras competências que são extremamente necessárias, que, na verdade, eu particularmente, a maioria das competências que eu tenho foi graças ao que o Bruno Sampaio vai te falar nesse vídeo que eu estou te recomendando no segundo link da descrição aqui embaixo, porque ele vai te mostrar alguns hacks que vai fazer com que você saia disparado aí na frente dos seus concorrentes, porque ele vai te mostrar como ter milhares de competências dessas competências aí que eu estou te falando. Tá bom? Enfim, meu nome é Pedro Rodrigues, esse é o Projeto Capitalista Aprendiz e eu espero ter te ajudado de alguma forma nesse vídeo. Grande abraço, eu estou esperando em outro vídeo meu. Tchau! Tchau!